Isto é um contexto também diferente, isto já é um mata-mata, digamos assim, também pode ser um bocadinho por isso, temos que nos soltar mais um bocadinho no campo, fazermos o que nós sabemos fazer melhor e estarmos preparados para tudo. Sabemos que ainda temos muito mais futebol para mostrar, muito mais a nossa qualidade, estamos com um espírito enorme dentro do grupo e sabemos que as coisas também têm vindo a melhorar de um jogo para o outro e queremos que continue já para o próximo jogo. Eu pelo menos já vi um jogo deles, hoje eles vão jogar à noite e podemos aproveitar também para ver, têm muitos craques, jogam muito bem, são uma bela equipa e sabemos que temos que estar ao nosso melhor nível para conseguir passar o jogo. O jogo começa 0 a 0 e acho que são duas grandes equipas e é como lhe disse, nós vamos dar o nosso melhor, com certeza eles vão também dar o deles e o melhor vai vencer. Sim, ontem foi um grande dia para nós, passámos o grupo que era o nosso principal objetivo, o primeiro principal objetivo, ficámos muito contentes e pronto, já festejámos o que tínhamos a festejar e já estamos focados agora contra o jogo da Inglaterra. Não foi assim tão grande porque não ganhámos nada, ficámos contentes, também tivemos alguma sorte e pronto, foi bom e deu para respirarmos um bocadinho. Nós como equipa acho que acreditámos sempre porque enquanto houver um porcento de possibilidade nós temos que acreditar e fazer sempre o nosso melhor dentro de campo para que as coisas sejam realmente possíveis. Depois, pronto, também tivemos um bocadinho de sorte, acho eu, e correu tudo bem. Tchau. 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 Tchau.